A CIDADE NO BRASIL O padrão já tá esperando Quando chega na cozada Doiada fica passando E eu dormi no sereno E passa a noite sonhando Terrantero junto ao galo O dia vem clareando A CIDADE NO BRASIL Nunca respeita o contente Pelo foco do berrante Ai conhece o berrante Quem vem decadopiado Sempre quebra o fazendeiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL